Música Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já dá saia da sua mãe, deixa meu colchão Ela é pró na arte de perder a razia É campeã no mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A doida tá me beijando a horas Disse que se fossem eu, não quer viver mais não Me diz Deus, o que que eu faço agora? Se olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho, aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de paz Vou brincar e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela de sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é da cordinha Mulher de paz Põe fermento, põe a escova Qualquer coisa que a mente a deixe Vem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente Eu acendi Até cem nos dá pra te enxergar O ver sol fazendo fogo cru É pena, eu sei Amanhã já vai me ar Se aguente Tchau 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 Tchau